Meus amores, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Para quem está chegando agora e não me conhece, eu sou Rose Pereira e hoje eu vou mostrar para vocês como que eu tempero um pernil. E para você que ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, ativa o sininho de notificação para não perder as receitas da semana, deixa o seu like para nos ajudar, compartilha essa receitinha nos grupos de família, de WhatsApp, nas suas redes sociais e deixa abaixo o seu comentário. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu tempero pernil e aço esse pernil. Pessoal, aqui eu tenho um pedaço de pernil, está com a pele, já dei uns furos nele, desse lado, desse lado também, temos uma peça de pernil, aqui no liquidificador, eu vou colocar o suco de uma laranja e o suco de um limão, cinco dentes de alho e uma cebola, tenho aqui cheiro verde, seis colheres de cheiro verde, para quem não viu como guardar esse cheiro verde, olha como está verdinho, gente, já tem uns nove dias esse aqui, vou deixar o link abaixo para você ver, vou colocar meia colher de tempero completo e vou colocar uma colherinha de sal. Gente, é essa colherinha pequenininha aqui, tá? Não é a colher grande não, não é a colher de sopa não, é de chá. Agora eu vou bater, triturar isso daqui por um minutinho. Pronto. Agora, pessoal, vamos pegar o pernil e vamos colocar o bichinho aqui dentro. Vou pegar esse molho, ó, ficou um pouco aqui. Vou transferir ele para ficar. Eu vou despejar esse aqui. Já despejei o tempero aqui. Aqui eu tenho uma pitadinha de cominho, ervas finas, orégano e alecrim. Vamos misturar aqui dentro e vamos mexer. Vamos colocar bem aqui, ó, dentro desse furinho, que é para entrar o tempero aqui dentro. Se você quiser fazer um buraco maior, pode fazer, tá? Tenta enfiar bastante tempero. Tenta colocar bastante tempero dentro desse buraquinho aqui. Pronto. Agora, pessoal, vamos tampar, levar para a geladeira. A cada uma hora e meia você vem, abre ele e vira e volta para a geladeira de novo. É de um dia para o outro, tá? A gente vai deixar de hoje até amanhã. E amanhã cedo a gente coloca no forno e eu mostro para vocês. Pessoal, olha só para isso. Gente, mas está um cheiro gostoso. Perfume. Agora, ó, ficou de ontem para hoje na geladeira. Noite inteira, né? Então, eu já virei ele umas duas vezes para entrar bastante tempero. E amolecer bem. Aqui, eu tenho uma forma com grade, tá? Ó, essa forma tem uma grade. Eu vou colocar papel alumínio aqui. E vamos transferir essa belezura para cá. Eu vou fechar isso aqui. E aqui. Vou levar para o forno. Vou deixar com esse papel alumínio aqui cozinhando por uns 40 a 50 minutos, tá? Para ele cozinhar bem. Depois eu vou tirar esse papel, vou deixar só na grade para ele dourar. Quando ele estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês, tá? Para vocês verem a belezura que é, como que é prático. Só lembrando aqui, gente, se você achar que a sua vasilha de plástico ficou com cheiro do tempero, você pega e enche de água, coloca um pouco de vinagre, que o vinagre puxa todo o cheiro, tá? Uma meia horinha que você deixar, já vai tirar todo o cheiro do tempero da sua vasilha, tá bom? E aqui sobrou um pouquinho de tempero. Pode estar utilizando, congelando para usar na outra receita. Vou tirar esse papel alumínio. Gente, como que está pilando. Que cheiro bom, gente, vocês não sabem como que está isso daqui. Pessoal, tirei um pouco do caldo, deixei só um pouquinho do caldo no fundo. Olha só esse caldo com tempero. Conforme ele vai assando, eu vou regando com esse caldo, tá? Se sobrar, gente, pode congelar para você estar fazendo outra receita. Esse aqui não se joga fora, gente, caldo de carne. Vou voltar para o forno. Assim que estiver assadinho, eu já volto mostrando para vocês. Mas está um perfume maravilhoso. Pessoal, esse foi o resultado do nosso pernilzinho. Olha como que ficou. Tem umas mandioca cozidas aqui do lado. E ele está bem morninho. Vou tirar aqui um pedacinho para a gente ver. Como que está. Olha só. Olha a pelezinha como que ficou. Douradinha. E está macio. Eu vou experimentar um pedacinho. Com um pedacinho de manioca. Esse jeito está bem seculento. Vou cortar com essa faca mesmo. Está derretendo. Meu Deus do céu. Está quebrando tudo. Olha. Só de pegar, está molinho. Está de comer recebido. O laranja, pessoal. Ajuda a amolecer muito. O laranja e o limão. Ajuda essa carne ficar molinha. Molinha. Ela está derretendo. Está muito gostosa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. E que vocês façam. Se você gostou. Deixe seu like para nos fortalecer. Um grande beijo. E até a próxima receitinha. Se Deus nos permitir. Fica todo mundo com Deus. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá.